Olá, pessoal! Meu nome é Lucas Coitinho, este é mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje eu vim reagir com vocês à nova música da Pabllo Vittar, intitulada Ai, 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 Mega Príncipe. Antes de qualquer coisa, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, ativem as notificações e bora reagir a esta música. Lembrando que eu tenho que acelerar o vídeo, né, pra não dar direitos autorais e tal, é uma coisa que eu sempre faço, né, mas vai que tem alguém novo assistindo, então eu já vou deixando claro que é isso, eu tenho que acelerar a música, senão o vídeo não vai pro YouTube, tá bom? Pro YouTube. Essa parte já tinha saído, né? O que será que é o Mega Príncipe? Eu vou pro Mega Príncipe, parece que é como se fosse uma festa, né? Será que é uma festa? Não sei. Porque ela fala que eu vou pro Mega Príncipe, eu vou te esquecer, parece que é um local. Ai, 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 ai. Opa acaba deronta, eu vou pro Mega Príncipe, parece que é um local. E eu vou pro Mega Príncipe. Ai, 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 ai. Música Tá aí, Pabllo Vittar Ai, 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 ai Mega príncipe Então, sinceramente, gente Eu gostei muito de pede pra eu ficar Mas sei lá, eu acho que eu vou gostar depois mais Sabe? Mas agora eu não gostei Real, assim, não achei legal Não achei, não sei se é por causa do ritmo Que não é um ritmo que eu gosto muito Mas o Batidão de Tropical, eu acho que o number one Eu também não tinha gostado tanto E depois eu amei, né? Então, assim, às vezes eu reajo aqui com vocês e não gosto Mas daí depois eu só ouço, né? Já aconteceu com vários artistas, assim, na hora eu dizia até que Nossa, achei bem ruim E depois eu ficar viciado Então, vai que aconteça, né? Mas pede pra eu ficar, eu gostei de primeira Essa realmente, não sei, achei bem ruinzinha Bem... Não gostei mesmo Desculpa Desculpa, gente, sem hate, por favor, tá? Sem hate, mas eu não gostei Achei bem ruim a música E a metade da música é só Ai, 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 ai Vou fazer uma perda Então, assim, não gostei mesmo Realmente não achei uma música boa E é isso De repente com o clipe, né? Com o clipe Se eu pede pra eu ficar, já é boa E tinha um clipe maravilhoso, né? De repente saindo um clipezão dessa Vai ser bem legal também E daí talvez eu goste mais Ou talvez ouvindo aos poucos ali, né? Provavelmente vou acabar ouvindo mais algumas vezes Daí talvez eu goste E mude de ideia, né? Mas num momento eu realmente não gostei E vocês? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam Gostaram da música? Não gostaram? O que vocês acharam? Deixem aí nos comentários É isso Beijão Até o próximo vídeo Muito obrigado a todos que estão assistindo Se inscrevam no canal Curtam, compartilhem Ativem as notificações Até o próximo vídeo Beijão Tchau